Hoje, essa porção vai falar muito sobre aliança, uma aliança que o Eterno faz com todos os povos que querem realmente um relacionamento com Ele. Não é uma exclusividade de Israel, de Benê Israel, dos filhos de Israel, mas para todo aquele que quiser se achegar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Para você que nos acompanha pelo Youtube, pela nossa página, sempre compartilhe essa mensagem. Hoje vai ser sobrenatural. Fique conosco até o fim, não deixe de dar o like, curtir, compartilhar e divulgar a mensagem da restauração. Assim como o seio cristão está cheio de heresia, de paganismo no nosso meio, Também no judaísmo. Por quê? O judaísmo rabinato, dos rabi... Olha, tem alguém me seguindo aí nas redes sociais. O judaísmo que hoje existe, ele é decorrente pós-cativeiro babilônico. Tudo bem? O judaísmo que existe, ele é pós-cativeiro babilônico. O que que acontece? Quando eles estavam cativos na Babilônia, aprendeu-se muitos costumes com os babilônicos. Vou dar um exemplo. Kipá. Kipá não é mandamento. Tudo bem? Kipá é costume. E é costume pagão aprendido na Babilônia pelos rabinos. Foi trazido para dentro do judaísmo. Outra coisa. Acender vela no shabat. Pode acender fogo no shabat? E como que pode acender vela para receber o shabat? Ah, é alusão à luz que não. Mas Deus não ordenou isso. A mesma coisa acontece com o cristianismo. Dia 12, queria-se fazer a festa do dia das crianças. Aí quer fazer Natal. Aí quer adorar a trindade. Misericórdia. Então, dos dois lados, precisam ser restaurados. Eu fui chamado para os going. Tudo bem? Tem rabinos que foram chamados para os judeus. Mas eu tenho certeza que vai te abençoar também essa porção. Você que nos acompanha. Você não precisa se tornar um prosélito. Gente, quem nasceu não numa cultura judaica, não precisa se converter ao judaísmo. Você precisa converter o seu coração ao eterno. Amém? Porque, de alguma maneira, nós somos os jambuzeiros enxertados na oliveira. Nós fazemos parte da mesma árvore. Tudo bem? E se somos de Cristo, se estamos em Cristo, somos descendentes de Avraham. Então, nós também somos da linhagem semita. Ou glória. Essa porção, ela começa no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo... 29 ou até 10. Versículo 10. Bíblia judaica, eu acredito que... É um versículo antes. É nove, né? É um versículo antes. Quem tem a judaica completa aí. É um versículo anterior, tá? Alguém pode ler para a gente entender o porquê da palavra... Guardais, pois, as palavras desse pacto e cumpri-as para que prospere em tudo quanto fizeste. Vós todos estais hoje perante o Senhor, vosso Deus, com as vossas cabeças, as vossas tribos, os vossos anciões e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel. Maravilha, ó. Todos estão perante o Senhor. Todos vós hoje estão perante o Senhor. Ele vai falar todos. Quem é todos? Todos. Todos que estavam ali naquele pesado momento. Igual nós. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, estamos perante o Senhor para aprender essa palavra. Essa palavra, parece, é o Nitzavim. É postado de pé. É estar de pé diante do Senhor. Por quê? Olha que tremendo essa postado de pé. O homem só tem uma maneira do homem ser posto de pé através de um alicerce que existe pelo equilíbrio das suas pernas. As pernas se tornam o alicerce que se tornam o alicerce firme para o homem se colocar de pé. E olha que tremendo. Em tocante, a fé, qual que é o alicerce para que o homem fique de pé? Então, em alguns versículos antes, o eterno vai falar de uma aliança, berit ou brit, que é a abreviação. A aliança que ele vai fazer com o povo. Então, ele fala que se o povo agora tomar o cuidado de guardar os mandamentos e os preceitos do Senhor Deus, todos prosperarão. Todos irão prosperar. O que significa prosperar? Florescer, dar certo. O que mais? Florescer, dar certo. Ser bem-sucedido. Então, prosperar significa que você floresceu, que você deu certo, que você foi bem-sucedido naquilo que você se propôs a fazer. Isso é a prosperidade que o Senhor tem para aqueles que realmente assumiram o compromisso da aliança. Por que eu falo o compromisso da aliança? Porque dentro da aliança existem palavras, cláusulas, determinações do eterno, para que de fato você fique de pé. Ó, o alicerce que deixa o homem de pé é a palavra de Deus. Tudo bem? O alicerce que deixa o homem de pé é a palavra de Deus. Quando o homem transgride a palavra, olha o termo, ele cai. Estão conseguindo entender isso? Quando o homem peca, que pecado é errar o alvo, é transgredir o mandamento, ele cai. Quando o irmão caiu em pecado, fulano caiu. A gente não costuma dizer assim? Por que a gente fala que ele caiu? Porque ele não está mais de pé, na postura, postado, sendo sustentado por uma doutrina verdadeira. Ele não está mais. Porque ele transgrediu aquilo que o sustentava. É a mesma coisa uma pessoa quebrar os dois joelhos. Ela vai cair prostrada, ela não vai continuar de pé. Se você soubesse a dor que é quebrar os dois joelhos e cair, você traria isso para o mundo espiritual para não transgredir os mandamentos do Senhor e do nosso Deus. Porque no mundo espiritual a queda é um processo doloroso. Imagina para você se recuperar da queda, receber o perdão de Deus que é através da texuvada. Você busca ali o arrependimento, recebe o perdão, olha só. Depois ainda você tem que se perdoar, porque às vezes o tamanho da gravidade causa um impacto emocional tão grande em você, que você não consegue se perdoar pela bobeira que você fez, pelo deslice, pela falta de maturidade, sabedoria ou de um comportamento espiritual. Porque nós fomos tentados todos os dias. Cabe a nós decidirmos mantermos-nos de pé, porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para... Então cuide-se, vigilância. Nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo é astuto e ele vai jogar pensamentos para falar para você assim, não tem problema isso daqui, Deus perdoa. Nós estamos no período de texuvá. Tudo bem? Amanhã tocará a trombeta. E aí nós temos dez dias até o dia de Yom Kippur. Amanhã é Yom Teruah, dia de santa convocação, nenhum trabalho fareis, enfim. Amanhã. Então amanhã é a partir do pôr do sol, tá? Amanhã é a partir do pôr do sol. Então você... Quando dá às dezoito horas, se torna um shabat também. Até a segunda ao pôr do sol. Agora domingo, ao pôr do sol, que o culto começa às dezoito e trinta, glória a Deus por isso, nós vamos tocar a trombeta anunciando que você tem dez dias para intensificar o seu jejum, a sua oração, a sua introspecção, o seu analisar a si mesmo, examine o homem depois a si mesmo, a sua texuvá, você se reconciliar com pessoas que você ainda não fez, deveria fazer, né? Errou, já vai lá e acerta. Mas não fez, tem um período para fazer. Por quê? Daqui dez dias, contado de amanhã ao pôr do sol, é Ion, Kipur. O dia do perdão, ou você será perdoado ou não. Nesse dia, significa o quê? Nesses dez dias. O eterno, ele abre o caderno, o livro da vida, já ouviu falar do livro da vida? O seu nome será mantido ali ou será tirado. Cristo falou assim acerca desse livro, ele falou, não fique feliz por expulsar demônio e curar os enfermos. Esteja feliz pelo teu nome que está escrito no livro da vida. Olha que tremendo isso, hein? Então isso é real? É real. O próprio Messias nos ensinou acerca disso, da importância de sermos perdoados. Porque só mantém o nome no livro da vida, aquele que alcançou a misericórdia do Senhor. E para alcançar a misericórdia, você tem que ter misericórdia. O livro de Mateus capítulo 5. Quer misericórdia? Tenha. A igreja gosta muito dessa palavra, né? Pela graça sois salvos. Não, nós já somos salvos porque é a graça de Jesus, o favor e merecido, nem sabe o que está falando. A igreja não sabe favor e merecido. É récede, récede, graça, récede. É bondade e misericórdia. Misericórdia, bondade e misericórdia. Como que a bondade de Deus e a misericórdia vai me alcançar? Ela só vai me alcançar se eu também usar de bondade e misericórdia para alguém. Porque o que eu quero que Deus me faça, eu tenho que fazer aos outros. A ação para receber é dar. Então eu dou para pessoas, perdão, amor, misericórdia, me compadeço, para que Deus também faça por mim. Estão conseguindo entender? É a lei do plantio. Você faz para você colher em Deus. Agora, quem não faz isso, não se engane. Ah, Deus vai me perdoar porque Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele não vai te perdoar. Olha que coisa. Porque Ele é bom, porque Ele vela sobre a palavra dEle. Ele não pode ser um Deus mentiroso. Fala uma coisa e faz outra. E essa porção, ela vai esclarecer para mim, para você, exatamente isso. Meu, essa porção, ela é tremenda. Eu não sei se vocês estudaram os versículos dela. Mas nós estamos só começando. Ela é tremenda, por quê? Quando Deus faz uma aliança, Essa berrite, esse contrato, é a mesma palavra para contrato. Ela tem cláusulas. Se vocês andarem nos meus mandamentos e cumprirem os meus estatutos e ordenanças. Se cumprir. Se não cumprir, o que vão receber? Maldição. Gente, vocês não podem, não podem, achar que desobedecendo vai alcançar bênção. Não vai. Pode ser que Ra, Satão, opositor, que ele seja arrependido, te engane. Não, olha aí, sua vida até melhorou. Está vendo? Ele vai, ele vai, ele vai, ele pode fazer isso daí. Mas não ache que o Deus de Israel, de Abraão e Isaac Jacó, está contigo. Não ache. Não pense. Porque eu vou continuar lendo esse capítulo aí, só para você ver o que o Eterno vai falar. Presta atenção. Acompanhe comigo na leitura. Eterno. Olha que tremendo isso daqui, meus irmãos. Ó. O que o João leu. Quem está jurando aqui? O próprio Deus. E no seu juramento, que o Senhor teu Deus hoje faz com vocês, para que te confirme por seu povo. Então, peraí. Para eu ser confirmado como povo de Deus, eu tenho que entrar nessa aliança. Se eu não entrar nessa aliança, eu não sou povo de Deus. Olha só. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz com gosto. Para que hoje te confirme por seu povo. E ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou teus pais, Abraão e Zatiacó. E não somente convosco faço essa aliança, esse juramento. Então, não é somente com o povo de Israel naquele período. Mas com todo aquele que hoje está em pé convosco perante o Senhor nosso Deus. E com aquele que hoje não está aqui conosco. Os que estão agora, e os que não estão agora. Ou seja, os que vão chegar. Irmão, entenda. Nós chegamos na fé? Então é para nós. Essa proposta de aliança também é para nós. É os que iam chegar depois. Nós chegamos depois. Mas chegamos. Glória a Deus. Porque vós sabeis como habitantes, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se dizia do Senhor nosso Deus. Para que vá servir aos deuses destas nações. Para que entre vós não haja raiz de veneno e fé. Eu vou falar o que é esse veneno e esse fé aqui. Espera aí, nós vamos continuar rapidinho. Pode apagar aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui esse nome. Veneno e fé. Vamos continuar aqui a leitura e eu já volto para cá. Ó. E aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Olha aqui o que está escrito na próxima. Se a pessoa pensar, presta atenção aqui, se a pessoa pensar, não, eu terei paz, vou fazer o que eu quero. Aqui, ó. E aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração dizendo, terei paz, ainda que eu ande conforme o parecer do meu coração. Sabe aquelas pessoas que se enganam e falam assim, não precisa de tourado, não precisa nada disso, não. Para, isso daí é coisa de judeus, os caras estão loucos dessa igreja. Não precisa nada disso que esse pastor está falando. Escutando as palavras dessa maldição, tem muita gente que vai falar aqui, ó, a gente vai ficar em paz, porque a aliança é com Cristo. Eu vou mostrar o que a aliança com Cristo faz. Eu vou mostrar. Bíblicamente, o que é uma aliança com Cristo faz? Fica aí, até o final. Principalmente para quem não é desse ministério. Fica até o final, você tem coragem. Porque ouvindo essas palavras, o outro vai falar, não, Deus, não é assim, não. Como que Deus vai fazer isso? A pessoa vai querer trazer para si mesmo, a paz dela mesmo. Não, eu estou em paz. Deus não vai me amaldiçoar. Ele é misericordioso. Olha o que ele vai dizer. O Senhor não lhe requererá perdoar. Mas fumegará a ira do Senhor e o zelo contra esse homem. E toda maldição escrita nesse livro pousará sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Olha o livro da vida aí. Tem gente que acha que Deus é aquele Deus pregado por Roma. Você pode fazer o que você quiser, que Ele sempre está à disposição de você. É um trevo de quatro folhas. Sempre vai dar sorte falar que está com Deus. Para você ser confirmado como um povo, você precisa estar na aliança. Então, não se deixe enganar. O inimigo, ele vem sutil com palavras, sutilezas de palavras, para colocar dentro de você que não tem problema. Não tem problema. Não dá para praticar a Torá. Não dá para cumprir esses mandamentos. É impossível cumprir. Você está indo contra a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala, tudo é possível é o que crê. Você não crê. Por isso que para você é impossível. Para quem crê é possível. Para quem crê está cumprindo o Shabat. Para quem crê está usando o Shabat. Para quem crê está perdoando. Para quem crê está amando. Para quem crê está fazendo. Está cuidando da família. Está cuidando da esposa. Está cuidando do sítio. Para quem crê. Para quem não crê fala, é difícil cuidar da minha mulher. Para quem não crê. Para quem crê, cuida. Zela. Para quem crê. Para quem não crê, irmão, já estão perdidos. A Bíblia diz que Cristo veio para todo aquele que nele crê, não pereça. Quem não crê, já está condenado. É o que as escrituras diz. Então nós não estamos preocupados com quem não crê. Já estão condenados. Nós acreditamos nisso. Nós cremos nesse Deus. Por quê? O que é uma aliança com Jesus? Um contrato. Berrite. Aliança. Essa palavra do mundo. O que é uma aliança com Jesus? É aceitar. Olha o que é aliança com Jesus. É aceitar a Torá dentro do teu coração e na sua mente. Pastor, me prova isso. Prova. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 35. Leia. As características da Brit Hadashah, que é a aliança do sangue de Yeshua, ela está prescrita aqui no profeta Jeremias. Jeremias vai falar, e chegarão dias em que farei a Brit Hadashah, uma nova aliança, uma aliança renovada, com a casa de Israel e Judá. Não com uma aliança que fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha aliança. Essa aliança que eu vou fazer com eles, eu vou colocar a minha lei impressa, talhada no seu coração e na sua mente. Irmão, eu me adivinho a igreja cantar. A tua palavra escondi, gravada no meu coração. que palavra que é essa que é esconder? Escondeu mesmo que ninguém acha? Ninguém vê? Escondeu até dele mesmo. Quem não acha mais? Então, que palavra que é essa que se cantava? A igreja cantava isso. A tua palavra esconde. Ela canta Jeremias, e nem sabe o que está cantando Jeremias. Porque as pessoas cantam que acham bonito. Ah, eu acho tão bonito esse louvor, vou cantar. Nem sabe que tem heresia no meio. E está cantando. Aí ele está cantando para Nimrod e não sabe. Está cantando para outros deuses e não sabe. Porque não analisou a letra. Achou bonita, canta. Ah, achei uma letra tão bonita. Acho que não tem problema nenhum cantar. Vê lá. Vê nas estrofes. Vê as palavras. Analisa. A Bíblia diz, examinar é tudo. Retém o que é bom. Não o que é bom para você. O que é bom para a fé. Para o reino. As pessoas interpretam tudo errado nas escrituras. Ah, eu vou retirar o que é bom para mim. Não. Se eu retirar o que é bom para mim, eu estou me isolando do reino. Eu tenho que extrair o que é bom para o reino de Deus. Tem coisa que é bom para o reino de Deus e para mim é ruim. Porque vai exigir de mim um sacrifício. Mas é bom para o reino. O meu sacrifício é bom para o reino. Mas para mim mesmo é processo de dor. Você acha que foi bom para João Batista perder a cabeça? Para ele. Mas para o reino de Deus teve que se cumprir. Para Jesus foi bom ser pendurado numa deia? Para Jesus. Mas foi bom para a humanidade. Para Moisés foi bom o que ele passou no deserto daquele povo? E ainda não entrou em Canaã? Mas foi bom para o povo de Israel. Irmão, que Bíblia que os outros estão lendo? Que quer, ao seu bel prazer, achar que está servindo a Deus. Não. Servir é dolos. É escravo. Porque a terra que a gente quer não é essa. As pessoas estão presas nessa terra. O que a gente está buscando não é as coisas daqui, irmão. Cristo falava, estou aqui, mas não pertenço a esse sistema. O mundo jaz. Você quer o mundo? O que quer dizer que é filho de Deus? O mundo jaz do maligno. O sistema do Lan Hazê pertence à raça Tã. Você quer ele? Para você. Você luta por ele? Não. Nós lutamos por um mundo vindouro. O Lan Rabá. Nós lutamos para estabelecer um reino. Irmão, quem de fato luta para estabelecer o reino? Não adianta eu chegar para vocês e falar, gente, vai tudo ficar bem. Deus é o nosso Deus. O nosso refúgio e fortaleza. O socorro na hora da tripulação. E você é rebelde ao mandamento, ele vai te socorrer? Ele não vai nem te perdoar? Não adianta palavras ao Léo. Não. Eu não fui chamado para agradar e para massagear a ego de ninguém. Eu não fui chamado para isso. Quando Deus me chamou, eu falei, se eu for mais um no meio da multidão, não preciso nem de salvação. Não quero. Eu falei isso com Deus. O senhor me chamou? O que eu tenho que fazer? Restaurar? Então é isso que vai ser feito. Ah, mas pastor, vamos criar uma igreja mais harmoniosa, mais amável, mais carinhosa, com palavras mais tranquilas. Oxi. Mas vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Irmão, você é livre. Aqui é para quem quer aliança com? Eu. De verdade, não é de falar. Porque aqui um monte de gente vai falar assim, um monte de gente vai falar. Não tem problema isso daí. Pastor, está exagerando, não? Você quer ser confirmado por povo? Então cumpra as tosas da aliança. Aí aliança com Cristo, o que ela faz? Renova todas as outras. Por isso que o nome é Hadashah. Hadashah significa renovada. Brite, aliança. Hadashah, renovada. Ele renovou todas as alianças que ele tinha. Por que você acha que a Bíblia fala que em Cristo nós somos descendentes de Abraão? Se a aliança abrahâmica não estivesse valendo, você não seria descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Se a aliança noética não estivesse valendo, Deus mataria todo mundo no dilúvio. Mas você enxerga o arco da aliança, não enxerga? Que nós chamamos de arco-íris. Isso Deus mostra para a humanidade que a aliança está de pé. Irmão, é só um cego que não quer enxergar. Aí o cara até acredita. Não, eu acredito que o mundo não vai mais acabar em água. Mas eu não acredito que precisa compiturar. Você quer acreditar no que você quer, segundo o teu coração. Deus não terá misericórdia de você. É o que está escrito. Deus, ela é poucas. É sim, sim. Passou disso, está perturbado. Aí eu falei que eu ia dar o significado disso aqui, né? Veneno e fel. Pega essa palavra aqui, ó. A palavra no hebraico. Rosh. O que significa? Todo mundo conhece. Tem gente que me chama de Rosh aqui. Cabeça. Você sabia que a raiz da palavra veneno vem do Rosh, da cabeça de uma planta, chamada bilis. Da cabeça de uma planta, sai esse veneno que as escrituras estão falando. Sim. Mas ela vem. Dá para entender alguma coisa aqui? Tem um monte de cabeças, de lideranças, de pastores, de bispos, de rabinos e de tudo que é nome. Que vai falar assim, não tem problema. Torá foi abolida. Não sei o que. Vamos fazer igual os povos pagãos. Faz para você ver. Faz para você ver, irmão. Faz o teste. Põe a sua vida em teste. Saberá se Deus vai te perdoar, se você vai ter bênção ou maldição. Só fazer o teste. Faça o teste com você mesmo. Ah, eu não acredito nisso que o pastor Rafael está falando, não. Leia a Bíblia. Leia. 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 Leia aí. Leia. Olha a palavra que está escrito. Veneno vai vir de quem? De uma cabeça. Tem um monte de gente que se faz líder. Para quê? Para deturpar a forma da igreja. Veja, porque se Deus determinou uma doutrina, uma sã doutrina, não tem como o ser humano vir modificar o que Deus determinou, irmão. Veja quem modificou as palavras de Deus. Quem modificou? Os homens. E que homens que foram? Cabeças. Foram cabeças que mudaram tudo. Os cabeças do pai da igreja romana. Os pais da igreja primitiva também. Os discípulos lá. Os cara que era goi, era gentil, se converteu na época dos apóstolos, eram discípulos dos apóstolos e aí os apóstolos morreram. Ele falou, agora é minha vez. Aí entra um camarada desse que não tem compromisso com a verdade e o cara é totalmente o quê? Maliavo. Manipulável. Ele é amigo de todo mundo. Ele é o político da boa vizinhança. Ele faz política aqui, ele faz política ali, porque o interesse dele está nele mesmo. No bem-estar dele, da família dele, da casa dele, do bolso dele, do carro dele, da vida dele. Esse é o interesse. Então o quê que eles vão fazer? Palavras boas. Todo mundo quer vir no Shabat e falar, Deus vai te prosperar. Oh, glória. Todo mundo quer vir para uma igreja e falar, Deus vai curar suas emoções. Amém. Todo mundo quer vir para uma igreja e falar, Deus vai te libertar. Ai, eu quero, Senhor, ser liberto. Todo mundo quer ir para uma igreja e escutar isso. Todo mundo quer. Os caras descobriram que todo mundo quer e não. Então, como que ficam as igrejas? Como que está o mundo? Se as igrejas estão lotadas e o mundo está terrível, está funcionando? Por quê? Porque o comportamento não muda. Estão conseguindo entender isso? As igrejas estão lotadas e o mundo está terrível. Por quê? As pessoas que deveriam transformar o mundo são os que estão, teoricamente, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de uma querribá. Teoricamente, seria isso. Eles aprendem Torá, aprendem a palavra, para praticá-la fora. O irmão de Yeshua, que foi traduzido o nome dele errado, como Tiago, o nome dele não é Tiago. O nome dele é Yakov. O irmão de Yeshua. Traduzido Tiago. Olha só. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caso do King James, lá de um rei. Procura na história. Até nome de reis colocaram na Bíblia. E os crentes lêem, falam, no livro de Tiago, está escrito. Não é nem Tiago, mas tudo bem. Quem está escrito? Não serem só ouvintes da palavra. Sejam. Aí a pergunta é, de que palavra? De qual? Aí os cristãos, vamos aqui para os cristãos. Os cristãos vão falar, amar a Deus, e amar ao próximo como a Ti mesmo. Você faz isso? Como que eu amo a Deus? Como que eu amo a Deus? Eu tenho que ter, alguma coisa que me fala, como que eu amo a Deus? Quais são os mandamentos que me mostram, que me aproximam de Deus? Nenhum. Então posso adulterar? Não, adulterar não. E o Shabat? Está na mesma rola de relacionamentos. E aí? Então uns eles aceitam, outros não. Hã? Não, assassinar está errado. Transgredi e Shabat também. Está no mesmo rola. E aí? Está nas mesmas tábuas. Ah, eu quero prosperar. Eu quero ir bem na vida. Está na vida? Está. Mas também está nas escrituras, outros mandamentos de obrigações. As obrigações nós não queremos. Queremos passar para o povo judeu. Obrigações é para eles, viu? Eles cumprem obrigações, judeus cumprem obrigações, e cristãos recebem a bênção. A loucura da igreja. Irmão, presta atenção. Em Cristo não há mais grego, não há mais romano, não há mais judeu, não há mais gentil. Em Cristo nós somos um povo. Um povo, um povo, uma loucura, uma loucura, somos um. Então presta atenção aqui. Dessa palavra, roxo, significa que cabeça trará veneno e féu. O que é féu? Amar, coisa ruim, não é? A palavra aqui, eu marquei aqui. A palavra féu é lá, anão. A palavra féu, lá não. Significa los, los, na. Não precisa anotar isso não, só para título de conhecimento. Essa é uma planta extremamente amarga. Pega a visão aqui. Da onde que acham essa planta e onde que acham essa daqui? O veneno e o amargo. Onde que acham? Babilônia. Ah. Presta atenção no que o eterno quer dizer. O veneno e o amargo do féu para destruir a tua vida vai vir de cabeças que amam a Babilônia. Sabe quem é a grande Babilônia? Roma, a grande meretriz. Entende isso? Não tem problema no Natal, então celebra. Celebra ali em roda, olha que festa, ah, mas só vou fazer um jantar em família. Ou você é crente ou você não é, irmão. Já abandona a fé e já vai mesmo Natal, Carnaval, ixi, e tudo que você gosta da Babilônia, vai para lá. Agora, não fala que tem aliança com Deus. Não tem. Você não aceitou o pacto. Você quis que Deus mudasse a tua vida. só isso que você queria. Não já mudou? Tchau. E como parece ser grosseiro falar isso para vocês, mas eu estou falando isso daqui com amor e zelo ao reino. Porque não adianta ficar duzentas pessoas num lugar não fazendo nada de diferente. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Mil pessoas, quem cumpre e torar? Dois. O que adianta ter mil? que vão padecer tudo? Ah, mas nós queremos estar junto. Tá bom, fica junto. Mas saiba de uma coisa, você não tem vida com Deus. Não adianta. Você não tem, não tem. Ah, eu falo que eu amo Jesus. João 14, 21. Quem me ama cumpre os meus mandamentos. Tá escrito, irmão. Você quer evangelho? Nós falamos de evangelho também. As palavras de Jesus não muda. Mateus 17, capítulo 5, versículo 17. Não vim abolir e torar. Eu vim tornar pleno. Eu vim tornar pleno pra vocês. A torar, eu vim tornar plena. Tá lá, eu vim cumprir. A palavra cumprir é plerosai, tornar pleno. Aleluia. Leia no contexto original, faça o favor de colocar no Google pra extrair a veracidade das escrituras e não ser manipulado pelos cabeças da Babilônia. Deu um monte de cabeça manipulando as pessoas. Por quê? É fácil enganar o povo. É muito fácil enganar, irmãos. Desculpa, mas o povo vai por qualquer sorte de vento de doutrina. Se não fosse assim, não estaria escrito nas escrituras. Eles vão. Por quê? Eles vão ao seu real prazer. Ah, essa igreja já não me atende minhas necessidades. Vou pra outra. Parem. pra atender as suas necessidades. Eu não tô me importando com as suas necessidades, porque essa daí quem se importa é o Yud-Rei-Vav-Rei. Ele é pra você o que você precisa. Entendeu? Eu não tô me importando com as suas necessidades. Eu estou trabalhando por uma necessidade do reino, pra que Yeshua volte e estabeleça o Olan-Rabá. É isso que eu tô trabalhando. Aleluia. E pra isso acontecer precisa de pessoas que aceitaram a aliança. que querem... Olha só. Os profetas falavam que a Torá, a lei de Deus, é como mel na boca. Olha só. A lei de Deus é como mel. E será como mel na tua... Coma do rolo que eu te dou. Porque será como mel na tua boca. O rolo da Torá é mel na boca. A doutrina da Babilônia é veneno e ferro. Agora eu quero que você tenha coragem de pesquisar essa planta e essa daqui. Pra você ver que coisa mais bonita do mundo. Pesquisa. E olha a planta. Essa planta não tem veneno de jeito nenhum. Que é bonito. tão linda. Mano, essa igreja romana é tão bonita. Mano, aqueles templos, coisa mais linda. Você entra. Olha os cruzão que estão cantando naquele lugar. Não é? Boa noite. Os cruzão repete. Tem gente que fala, vou visitar lá. Vai lá no tempo da Nossa Senhora. Entra. Vou visitar. É só vou visitar. Tem que ter visitar pra conhecer. Irmão, de verdade, eu não coloquei nenhum pé no templo de Salomão que eu acho uma blasfêmia. Eu não coloquei nenhum pé. Quando eu tô lá próximo ali que tem aquele lugar eu passo do outro lado da calçada só pra não me contaminar. Me desculpa. Deus não ordenou nem Davi construir o templo quanto mais é de Macedo. Ah! Tá de brincadeira? Davi, o coração valente, guerreiro, o coração segundo de Deus. Eu vou construir o templo pro Senhor. Olha o tanto de tesouro que eu ajudei. Deus falou, não, você não, seu filho. Acorda, gente, cabeças contaminadas pela Babilônia que querem ouro, cartas e riquezas. Acorda, amados. Acorda. Eu vi um monte de crente de crente dessa igreja saindo fora e estão em outra igreja. Não tem problema não. Mas o que estão fazendo lá? Aprenderam o que aqui? Ou não aprenderam ou não querem aceitar. Irmão, não se engane, ó, eu não acredito na Torá. Aqui não é pra você. é simples. O que que se pega aqui? Torá. Ah, mas eu não acredito. Meu, aqui, irmão, é um ponto que Deus escolheu de restauradores da fé. O restaurador da fé, ele não tem problema emocional. Ele é tratado no emocional dele. Ele pensa. O restaurador da fé, ele pensa. Peraí, como que Deus vai me abençoar se eu não estou cumprindo nada? O cara pensa. Deus não vai me abençoar. Como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus fazendo as obras do diabo? Não sou filho de Deus. Irmão, isso não são palavras minhas. João capítulo 8. Os judeus, judeus, judeu, estavam discutindo com Yeshua. Nós somos filhos de Deus. Yeshua falou pra eles assim. Se vocês são filhos de Deus, vocês me amaria, porque eu vim de Deus. Por que que vocês não entendem as minhas palavras? Olha só o que Jesus falou. Presta atenção. Se vocês são filhos de Deus, por que que não entendem as minhas palavras? Eu não estou falando as minhas. Estou falando as de Deus. Ele estava... Aí, os judeus querendo se defender, nós somos da linhagem de Abraão. Tribo de Judá, filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Genealogia. Nós temos um pai que é Abraão. Jesus olhou pra eles e falou, se Abraão fosse de fato o nosso pai, vocês fariam a obra que Abraão fez. Abraão andou por fé. Emuná. Tudo bem? Abraão andou por fé. E isso foi justificado ele. Foi imposto como justiça. O tzadique. O que é o tzadique? O cara que pratica a fé. Que anda nos mandamentos. Fé. É confiança e... Fidelidade. Fidelidade ao mandamento, à ordem de Deus. Abraão andou. E isso lhe foi imputado por justiça. Barua chega. Vocês são filhos de Abraão? Faz a sua obra de Abraão. Por que que agora vocês me perseguem a mim? Aí eles começaram, nós não somos bastardo. Porque todo mundo quer se justificar e falar que é filho de Deus. Todo mundo quer. Os judeus naquela época queriam. João capítulo 8. Nós não somos bastardo. Nós temos um pai sim. E esse pai é Deus. Jesus. Falou assim ó. Vocês tem por pai o diabo. Porque vocês querem satisfazer as suas vontades. Vixi. Toma. E Jesus era bonzinho. Todo mundo vê o Jesus bonzinho. Ele me ama. Morreu na cruz por mim. Se eu tivesse aqui, deixou o chacote e falaram o sabado de pai assado. Você não cumpre o sabado. Você não cumpre o sítio. Você não cumpre nenhuma lei que testemunha a tua fé. Nenhuma. Você não perdoa. Você não ama. Você é ignorante. Você está cheio de dúvida, incerteza. Fala mal do teu roche. Tá. Ele ia descer o chicote, irmão. Ele não fez isso daí na época do tempo? Tirou todo mundo. Os discípulos apavoraram. Falou. Agora a casa caiu. O que faremos nós, Senhor? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da eternidade. Aleluia. 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 Tem gente que acha que para ser salvo, para ter a eternidade, não precisa de palavra nenhuma. Olha o que os discípulos falaram. Só tu tens as palavras de vida eterna. A Bíblia diz, examina as escrituras, porque nela contém a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Os outros falam que não precisam praticar mandamento para ter a eternidade. Então precisa do quê? Se não precisa de mandamento, o que nós estamos fazendo aqui no sábado de manhã? Poderia estar surfando com os meus amigos. Hã? Descendo uma ondinha, Flavinho. Correndo uma paredinha. Ó. Ó. Poderia estar fazendo isso. O que nós estamos fazendo aqui se não precisa de mandamento? O que nós estamos fazendo aqui se não precisa? Para que nos batizou se não precisa de mandamento? O batismo é o mandamento que já teve lá. Do novo nascimento. Se você acha que não precisa de mandamento, para que se batizou? Aceita Jesus para morar no céu. Receba essa palavra aí dos pagãos da Babilônia e vai comer fel e veneno. Às vezes você morre de uma vez. Não, irmão. A Torá é mel na boca. Mel. Ele te alimenta e te cura. Aleluia. Minha esposa estava lá meia tossindo. O que eu comprei para ela? Mel. Nariz meu estava muito escorrendo. Eu ficava... Tomando mel. Ela está melhorando. Mel é um componente que traz cura para o seu sistema imunológico. E sem falar do tanto de açúcar que tem nele. Fala aí, Fladeira. Mel é o único alimento que não tem prazo de validade. A Bíblia tem prazo de validade? Não. Não, a Torá acabou. Com Jesus agora. Mel não tem... É o único alimento do mundo que não tem prazo de validade. Aí, em Reprensa, capítulo 3, versículo 8 vai falar sobre Yeshua. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eterno. E amanhã será o mesmo. Quem é Yeshua? A manifestação da palavra. O verbo que se fez carne. É a mesma de ontem. É a mesma de hoje. E será a mesma do futuro. O problema é que a palavra de ontem alcançou nós de hoje. Esse é o problema. E o nós de hoje não quer a palavra de ontem. Entendeu? O nós de hoje não quer a palavra de ontem. Ah, os caras estão no deserto. Não tem nada a ver, mas não estão no deserto. Tem McG Donald, tem tudo. Não precisa mais dessa palavra de ontem. Ele é o mesmo. A palavra é uma espada de dois. Ela corta para cá, corta para lá e ela corta. Ela entra na medula do homem, no centro, para dividir. Emoção de razão. para que que divide? Porque a palavra ela se discerne em um campo espiritual. Qual a única parte do nosso corpo que é capaz de perceber o mundo espiritual? está aqui no seu cérebro. Então pensa. Você não é um cachorro que faz e vem. Você não é uma marionete que a gente pode manipular. Pensa. Irmão, eu tenho que treinar essa igreja para pensar. Porque na hora que o anticristo surgir, você vai ver um monte de... aqui nós somos diferentes. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem coisa que eu não aceito. Vou subir no altar. Você tem compromisso de altar? Não. Então desce do altar. Aqui é diferente. Imagina. Átrio, já santo lugar. Pensa nisso. Eu tenho o nível do sacerdote santo lugar, eu estou apresentando fogo estranho, fogo estranho vai me matar. Quantas pessoas nós colocamos para trabalhar na igreja e morreram na fé? Tinha pessoas que atravessavam a Macedônia toda, a cidade inteira para vir para o culto. Se transformou líder da igreja e perdeu o prazer de escultuar. A culpa está em quem? Aí está aquele que faz a roupa relaxada, ela está se matando. Ó, o que isso faz na vida da pessoa? O que isso faz? Amarga. Tem gente amarga aqui dentro, irmão. Você deveria comentorar, e fala, mano, fica feliz. Com o Torá tem que ficar feliz, mas é isso, Deus, desce o chicote, papai. Eita glória. Repreensão, ele me ama, está cuidando de mim. Eu não quero um relacionamento com Deus omisso. Não quero. Eu não quero. Um Deus que deixa eu fazer o que eu quiser e não me repreende, eu não quero. quando eu estou no estreito no verano, eu só falo, pai, me mostra que eu fiz errado. Me repreende. Está tudo certo? Eu fiz? Fiz. Eu assumo. E pago o preço. Está tudo certo? Eu fiz? Eu transgredi a tua lei. Os teus preceitos é maldição mesmo que eu mereço. Está tudo certo. Eu não sou isso com as minhas escolhas. Eu escolhi. Poderia não ter escolhido aquilo, mas escolhi. Agora deu ruim. Agora que deu ruim, eu sigo. Fazer o quê? Vai doer? Vai. Mas vai me moldar. Você acha que não doeu em Davi, não? Ele tem que ver o filho dele com Betseba morrer? Ele ficou lá em Tejuvá há 40 dias chorando. Senhor, não mata, não mata. 40 dias se humilhando. Fez o Salmo 51. Leia o Salmo 51? Depois que ele pecou com Betseba, leia. não retire de mim o teu Espírito. Contra ti eu pequei. Contra ti eu pequei. Somente contra ti eu pequei. Não tire de mim a alegria da salvação. O que tira a alegria dos crentes é o pecado. O cara desanimou na igreja, pode procurar quem está pecando. Está pecando. Está procurando o seu bel prazer. O cara que está aqui toda manhã de sábado, que está nos cultos, que está aqui fazendo a obra, o cara não desanima. Pode ver, pode ver aí, irmão. Pode olhar. Olha aí, os caras que fazem aí. Se ele desanima, não desanima. E vai para o campo civil e volta e faz o culto aqui e o outro doido vem aqui de tarde e fica arrumando o cio e arruma lá e o cara não desanima. O cara não desanima porque ele está ativo na obra. Agora o cara fica parado. Aí começa, hoje eu não vou não, estou cansado. Aí começa a dar ruim, já está comendo veneno. está começando a ficar doente. Então não acha que não tem problema aquilo que Deus falou que tem. Aí o questionamento nosso, não dá para praticar. Nessa porção, Deus fala assim, não diga que a minha palavra está longe de ti porque ela está perto, está aí. É nessa porção, é nessa porção. Como que não dá para praticar, irmão? Como que não dá para praticar? Escolha. Eu escolho perdoar. Perdoe. Te fez mal? Tudo bem. Se você é igual a pessoa, não, então eu vou fazer bem para ela. Tudo bem? Vou fazer bem. É a minha escolha. Não, mas você é bobo. Você está comendo veneno, viu? Eu estou comendo mel. Escolha o que você está comendo. Eu estou me alimentando de mel. Você está se alimentando de veneno? Você vai morrer. Irmão, não brinca com as coisas de Deus. Ah, mas essa palavra é muito difícil de praticar. Essa porção vai ensinar. Não diga que a palavra está longe de ti, que é difícil, ela está perto, ela está acessível, ela está aí. É possível. É possível sim, as pessoas não praticam porque elas fazem o que elas querem, não o que Deus manda. Por isso que elas não põem em prática. Quando você entender isso, chega de fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que Deus ordenou porque Ele tem de melhor para a minha vida. Aí você vai ver essas coisas mudando no mundo. Aí você vai ver como sua vida vai ser mais na hora. É bem, sim, irmão. A vida muda. A vida só não muda de quem cumpre mais ou menos. Abraão só mudou o nome quando o sobrinho saiu fora. Ele saiu da terra, dos pais. Mas levou o sobrinho. Não, sai da tua terra e da tua parentela. Então cumprir metade do mandamento não muda a vida. Ou você cumpre ou não cumpre. Por quê? Quem cumpre? É o que decidiu viver. Essa porção. Escolha a bênção e a vida. Do que a maldição e a morte. Tem muitos no nosso meio, irmão. Que infelizmente vivem uma vida de sofrimento ainda. No relacionamento não é plenamente feliz. Na vida espiritual piorou. Não tem vontade de orar, não ler bíblia, não jejua. Faz nada dessas coisas. Antigamente, quando se converteu, fazia. Hoje em dia não faz mais. Não faz. Quando que você lê bíblia? Quando tem que pregar, às vezes. Acabou o devocional. Sabe de acordar. Bom dia. Senhor, eu preciso falar contigo. Esse dia hoje eu vou... Me usa, pai. Cadê o seu devocional? O seu devocional? Ah, não. Mas eu tenho aqui de segunda-feira. Ah. Você vem porque está na muvuk e quer conversar com os irmãos. Cadê você? Entra no quarto, fecha a porta, Chegou a hora de falar com Deus. Cadê? Cadê o seu momento? Cadê? Cadê a sua entrega? Irmão, relacionamento que não se conversa, acaba. Fica sem falar com seus amigos por muito, muitos anos. Você até esquece que ele existe. Esses dias, esses dias Deus me incomodou acerca disso. Eu estou lá sentado, estava sentado com tudo, trocando ideia, quem passou na frente? Reginaldo. Falei, nem lembrava mais do cara. Nem lembrava mais dele. Falei, Reginaldo. Aí que eu lembrei. Você não conversa com Deus? Ele vai se lembrar de você? Tantas vozes para ouvir, você não fala com ele. Você não tem o seu momento ali de mesmo, de devocionar. Você e Deus. Porque, olha só, quando você se torna sacerdote, o que muda em você? Eu preciso de uma palavra para abençoar o povo. Não. Você precisa de uma palavra para abençoar a sua vida. Se essa palavra moldar e mudar a sua vida, mudará dos outros. vergonha a Deus. Entende isso? Se essa palavra não mudar a sua vida, não muda de ninguém. Esquece. A prova real da mudança é você. Tudo bem? Bem. Então, eu não estudo para pregar para vocês. Eu estudo para agradar a Deus. Ah, eu vou preparar uma palavra para eles. Eu não anoto nada aí. só o Barua Shem, o Shemá. Só o Shemá que está aqui. Porque, às vezes, eu tenho que ainda dar uma com o lado. Só. Não é não. É uma palavra onta que eu pego aqui, para extrair a veracidade. porque eu estudei para entender o que Deus requer de mim. O que Ele requer de mim. Senhor, o que o Senhor requer de mim? Eu não quero que você coma veneno. Eu não quero que você se engane com o amargo do fel. Essas folhagens parecem ser lindas. Mas, ao comê-la, você vai morrer. Por quê? Porque ela veio para as cabeças do babilônico. Não aceita nada que é dos povos pagãos. Faz um tempo que Deus vem falando destrói tudo que é do paganismo. Destrói tudo que é dos amalequitas. Destrói tudo que é da Babilônia. Não se misture com esses povos. Nós não somos iguais. O teu Deus é um Deus zeloso. Ele não é igual aos outros. É esse Deus que eu quero me relacionar. É esse. Eu não quero um pai omisso. Eu quero um pai que se eu pisasse oh, tá meu... Desculpa, Senhor. Oh, pai, perdão. Agora, meu pai me ama vendo eu cair no buraco e não falar nada para mim? Que pai que me ama deixando eu cair no buraco e não falar nada para mim? Que pai de amor é esse? Que deixa eu fazer o que eu quero da minha vida e depois vem oh, filhinho. Enquanto Deus em nós não vê confiança que é fé não recebe nada. Faz sentido? Faz. Eu estou tentando tratar minha filha igual a Deus me trata. Eu não quero um pai omisso que deixa eu largado de lado e faço o que eu quero me lasco na vida e ele não, está tudo certo filho, volta aqui não dependendo do que eu fizer ele fala assim nem vou te perdoar mais e ele é bom entende isso? O tempo todo ele é bom porque na repreensão está o amor dele deste lado. Aleluia. O pai repreende o filho que ama que ama eu amo minha filha por isso eu repreendo ele me ama por isso ele me repreende e eu amo isso nele. Como que ele me faz amar cada dia mais ele tanta pancada que ele me dá? Como que eu posso amar tanto Deus assim? Porque eu entendo que ele não é omisso ele está cuidando de mim ele não quer que eu desvio ele não quer que eu apronto ele não quer que eu me perco ele não quer que eu caia no buraco ele não quer que eu me machuco está conseguindo entender? Ele não quer que eu sofra. e para eu não sofrer no mudo ele me corrige. É isso irmão que a gente precisa aprender esse é o nosso Deus ele cuida ele é um Deus zeloso ele cuida dos seus e ele está cuidando de nós nessa manhã. Amém? Está cuidando você quer ser meu filho? Você quer ser meu povo? aceita as minhas regras eles são nossos irmãos como povo e feitueira amém irmãos? Amém? Vamos ser de Deus já fomos muito do diabo muito já mentimos já machucamos pessoas já traímos já falamos mal de todo mundo já fez isso já usou droga já se prostituiu já foi se a gente quisesse aquela vida nem teria sumido essa já foi lá passou agora é tudo novo de novo vamos reconstruir uma vida com Deus sólida de pé de pé no firme fundamento que nos sustenta porque se você deslizar ele te pega de novo se você deslizar ele te segura opa e a sua destra te sustentará destra é palavra a sua palavra Jesus a destra do Pai a sua destra te sustentará amém? e vai sempre te sustentar porque ele é o teu Deus amém? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida fique com Deus escolha a Deus e você terá bênção ouvindo Deus abençoe